Uma das coisas que eu fiz foi falar pra galera, falei, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui pra melhorar o nosso som é a gente dispensar metade desse povo que tá no palco. É dispensar metade desse povo aí. Mas como assim, né? Eu falei, não, calma, calma, vamos com calma que a gente vai conseguir. Quantas pessoas nós temos pra trocar teclado? Aí tinham três. Três tecladistas. Olha que a igreja é pra cem pessoas, né? É muita coisa. Tecladista é um negócio que é raridade. O pastor tá ali pra confirmar, né, pastor? Faz o joinha aí. Não é difícil conseguir tecladista? Olha lá, ó. Então, tinham três tecladistas na igreja. Tinham dois guitarristas. Baixista tinha mais uns dois. Gente, pra cantar, tinha umas doze. Doze meninas. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Vamos pegar essa galera aí, vamos dividir isso em três grupos pequenos. E cada grupo vai ter um técnico de áudio específico pra ele. Como é uma banda. Uma banda profissional, ela não funciona assim. Você não tem um técnico que acompanha. Ele vive o ambiente da música. Ele participa dos ensaios. Ele acompanha. Ele é parte do grupo. Então ele sabe exatamente a hora do solo. Ele sabe a hora que alguém vai fazer alguma performance na guitarra. E aí os caras começaram a entender que era melhor a gente ter três grupos pequenos e gerar uma agenda. Ou seja, a gente fala esquédio aqui. Mas como é que seria isso em português? Será que dá umas fugidas? Some as palavras em português. Criar uma... Como é que seria, Paulo? Seria uma agenda mesmo. Um calendário. Uma rotina, né? É, mas tem um nome pra isso. Mas enfim... Por quê? Uma escala. O que que eu tenho... Uma escala. Ah, uma escala. Exatamente. Essa era a palavra. Muito obrigado. Foi o pastor que falou aí? Foi, pastor? Foi. Obrigado. Eu vi uma escala lá no fundo. Sabe o que aconteceu com você no fundo? Uma escala. Exatamente. Uma escala. Porque tem vários pontos que eu vejo que vêm se repetindo ao longo de muitos anos nas igrejas. Primeiro que os técnicos são sobrecarregados. Porque só tem um técnico e o cara tem que estar lá todo domingo. Enfim, o cara acaba se deixando, se privando um pouco às vezes de estar com a família também, né? Que também é importante. E os músicos? Quando você tem uma escala com um grupo, mesmo que seja um grupo menor, você consegue deixar um pouco mais aliviado esse trabalho. Esse trabalho. Que é um trabalho, né? O técnico tá trabalhando. O músico está trabalhando. É um chamado que ele tem. É um dom que ele tem de servir a Deus naquele lugar. Mas ele está trabalhando. Então, quando você tem essa escala, é muito legal. E funcionou super bem. Porque na época, eu lembro de... Eu até falei pro pastor. Eu falei assim, pastor, vamos anunciar. Que nós vamos dar um curso de áudio na igreja. E esse curso, ele vai... A igreja vai investir a metade do valor. Porque se der tudo, as pessoas não dão valor, né? Então você tem que fazer com que a pessoa realmente invista também. Falei, então nós vamos fazer um curso de áudio. A igreja vai pagar a metade do valor. E a pessoa interessada paga a outra metade. E foi muito bom. Porque eu lembro que tiveram umas seis pessoas. Que participaram desse curso. Inclusive o pastor foi um dos alunos. Inclusive o líder de louvor foi um desses alunos. E eu altamente recomendo com que os músicos façam curso de áudio. Porque músico tem essa mania de achar que entende de áudio. Né, Victor? Acontece na sua igreja ou não? O músico acha que ele toca muito. Que ele faz solo. Ele acha que entende de áudio. E não é bem assim. São duas coisas bem diferentes. Você tem que parar pra estudar a respeito daquilo ali. Não é isso? Então... E aí nós tivemos algumas pessoas que fizeram o curso. No final do curso, tivemos ali três ou mais técnicos. Onde um técnico foi escalado pra andar com a banda X. Aí o outro técnico com a banda Y. Um grupo de louvor, né? Tá falando banda, mas grupo de louvor, né? E os grupos ficaram menores. Então, Vitão, o que aconteceu? Aquele grupo de louvor que tinha um monte de gente trabalhando ou servindo. Nós tivemos pequenos grupos. Isso melhorou o relacionamento dos grupos. Tiveram menos vozes cantando ao mesmo tempo. Porque quando você tem esse esquema da harmonia, fica bonito. Fica interessante. Agora, quando não tem conhecimento técnico de harmonia, cara, não adianta nada. Você tá usando mais microfones, usando mais canais da mesa. Não adianta. O negócio não é quantidade, é qualidade. Eu ensinei pro pastor assim. Eu falei, pastor, é melhor você ter só um voz e violão feito com excelência porque o cara vai, ensaia, se prepara. Um cara que sabe usar o microfone, né? Porque às vezes você tem um microfone que não é tão bom, né? Que você tem que tá cantando sempre de perto. Porque senão ele não pega a sua voz. Não sei quando a pessoa vai dar uma nota muito alta ou projetar muita voz. Mas que você tem que fazer à distância. E a pessoa que tem que ter essa habilidade, né? Tem que saber fazer isso. Do que você ter um monte de gente num palco. Então, eu sou dessa opinião. Dessa sugestão. E é melhor você ter um grupo pequeno. Mas que ele é bem alinhado tecnicamente. Porque a gente sabe que a gente tem que ter as duas coisas. O espiritual e o técnico, né? Eu acho que isso gera mais resultado. Isso alcança mais. Imagina uma pessoa que chega na igreja. Você convida um amigo seu que é músico. O cara é do secular. E o cara ouve música boa lá fora, né? Músicos que são profissionais, participam de shows. O cara sabe o que tá acontecendo lá fora. Quando ele chega na igreja, se ele chega lá e percebe que tem essa organização técnica, equipamento, e o cara que tá lá na frente sabe o que tá fazendo, isso acaba estimulando a pessoa. Isso acaba gerando mais interesse ainda. do cara poder querer fazer parte desse ambiente. Então, além dele querer estar no ambiente pra ser abençoado, né? Ouvir uma palavra e tudo mais, ele também fala, pô, que legal. Eu posso vir pra cá e posso, de repente, até ajudar esse pessoal aí. Ou seja, você faz com que o ambiente se torne cada vez melhor no sentido técnico. Porque você fala, ah, mas se não tiver a questão técnica, não tem culto? Não, vai, sempre vai ter. Deus sempre vai estar fazendo e vai estar agindo da forma dele. Mas a questão é, se a gente trabalha pra alcançar pessoas, eu preciso, de alguma forma, atrair elas. Né? Então, se eu sou, por exemplo, sou do hip-hop. Sou um cara que canta hip-hop. Quero alcançar a tribo do hip-hop. Eu tenho que colocar um cara bom nessa área. Né? Pra ele poder atrair. Falar, não, realmente pode vir que aqui a gente sabe fazer um negócio. Então, a minha recomendação é, primeira coisa, é melhor diminuir a quantidade de pessoas dos grupos de louvores pra ter mais qualidade em todos os sentidos, inclusive até na conexão relacional. Caminhar junto, andar junto, aprender, fazer curso junto. Eu percebo que, às vezes, nas igrejas, o pessoal é muito acomodado essa questão de não investir na técnica da pessoa. Só porque um dia a mãe dela falou que ela tem a voz bonita e ela tá cantando e nunca fez um curso na vida. Nunca parou pra ouvir uma pessoa que tem, é... Que tem mesmo essa habilidade de poder mostrar que a pessoa pode usar mais ainda do potencial. Então, eu acho que as pessoas precisam investir mais em conhecimentos. Não ficar com essa coisa só porque alguém falou que eu canto muito bem, aí a pessoa, né? Sabe aquela pessoa acomodada? Não é isso, Vitão? O que você acha? Com certeza, eu acho a mesma coisa. Vamos pedir a opinião do pastor. Ei, pastor, qual a sua opinião? Olha, eu estava vendo você falar sobre essa questão de fazer com excelência, né? Fazer com excelência a obra de Deus, ela carece que você tenha um foco e se prepare, né? Busque conhecimento. Eu até quando... Eu sentia o desejo de ir nessa igreja que você estava falando aí, que você chegou lá e a igreja tinha tantos músicos, né? Aqui nessa carência tão grande. Eu tenho uma experiência inclusive muito interessante. Desde o início sofrimos muito com isso. Quando começamos o trabalho, eu e minha esposa fazíamos o louvor ali com playback. Hoje eu estou com problema de roquidão até ter uma consulta semana que vem, porque eu usei muito a voz em tons que não era meu e essa dificuldade toda para não parar a obra, né? E aí surgiam pessoas que vinham até que tinham um conhecimento da música, tocava-se bem, mas ele era o contrário do que se falou. Ele tocava bem, era muito profissional, mas ele não tinha unção. Então também não funciona. Também não creio que só a unção, se você não fazer com excelência, o pessoal em vez de ficar, vai embora. Tem que haver um consenso, né? Tem que haver um equilíbrio em tudo isso. então eu vi que passamos por pessoas aqui que sabiam, mas faltava alguma coisa. E aí um dia a minha filha falou uma coisa interessante. Ela disse, pai, vamos parar de procurar alguém e por que eles não aprenderam, por que a gente não pode aprender? Porque existe a questão do dom e a força de vontade, né? E aí ela disse, olha, eu vou aprender a tocar teclado e eu confesso a você que eu falei, gente, isso vai durar quanto tempo, né? Eu preciso de uma convenção. Mas eu achei lindo que foi ela e mais dois jovens da igreja eu vou aprender a tocar violão e outro eu vou para a bateria. E eu falei, meu Deus, no dia que esse povo resolver tocar é que o povo não vai embora, né? Mas, olha bem, o que eu falo para você de empenho, eles ensaiavam, eles paravam o trabalho todos os dias da semana por duas horas para ensaiar. Aí na sexta-noite ensaiavam até quase meia-noite, porque o nosso culto aqui principal é no sábado à noite. E com isso, eles foram tomando confiança, acreditando neles. Teve dias, Adriano, que me lembro como hoje um dia o Glovô, eles perceberam que erraram, né? E meio que eles ficaram ali, aí depois no final choraram de tristeza. Falei, não, mas não é por aí, vocês vão conseguir, vocês vão chegar lá. e conclusão, eu posso te garantir que talvez eu não tenha grandes profissionais da música, mas a nossa igreja ela ganhou um louvor de união, aonde eles entendem que eles precisam aprender a cada dia, né? E estão buscando isso. Exatamente. Mas sabe o que acontece, pastor? É porque esse negócio da unção, é porque uns são outros não. É. É verdade. Ó, uns são profissionais, outros não. Uns tem umção, outros não tem. Então, vamos falar, por exemplo aqui, vamos falar da música secular. Sim. Quantas vezes a gente já ouviu música secular e chorou? É. Sentiu alegria, te inspirou. Claro. Então, a música por si, ela já tem o poder emocional de mexer profundamente com os nossos sentimentos. É verdade. Ela já tem, isso aí já é, isso aí é, é criação, o instrumento, a música, isso aí já é, já é coisa de Deus, é coisa de Deus isso aí. Claro. Agora, quando a gente traz isso... A melodia sem a voz, né? A melodia sem a voz, ela já faz isso, né? Exatamente. Só a própria melodia. Então, quando a gente traz isso pra uma música que tem um conteúdo e te faz entender e se aproximar e ter intimidade com Deus, é onde acontece uma conexão. Então, a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. Só que, as pessoas, elas estão querendo hoje trazer tanta tecnologia sem antes entender sobre responsabilidade, disciplina e comprometimento. elas estão querendo hoje, 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 Tchau.